Você tem boniteza e a mãe natureza foi quem agiu Nesses olhos de índia curarem num corpo que é bem Brasil Você é toda a Bahia, a flor do mucão, da gente pôr Faz o amor confusão, uma misturação bem banzeira e insoneira Que tem raça e tradição Pega a chuca, minha gola, nega, neguinha Tudo de um meu amorzinho Nessa boquinha vermelha e rasgadinha que torna o veneno Conta a tristeza e a alegria Para o seu bem Que tudo vive a dizer que você é diferente de toda essa gente que finge querer Você tem boniteza e a mãe natureza foi quem agiu Nesses olhos de índia curarem num corpo que é bem Brasil Você é toda a Bahia, a flor do mucão, da gente pôr Faz do amor confusão, uma misturação bem banzeira e insoneira Que tem raça e insoneira Pega a chuca, minha gola, nega, neguinha Tudo, tudinho, tudinho Meu amorzinho Nessa boquinha vermelha e rasgadinha que tem veneno Nessa boquinha vermelha e rasgadinha que tem veneno Como quem? Conta a tristeza e alegria do seu bem Que tudo vive a dizer que você é diferente de toda essa gente que finge querer Bem Eu até Hey Eu Eu Eu